E no Papo Gerais, a segunda parte da entrevista com Rosilei Ferreira Machado e sua relação com o voluntariado em Uberlândia. Confira! E fala um pouquinho do Puro Duarte, quem está lá com você. O Puro Duarte é uma paixão. Faz seus olhos brilharem. É uma paixão. Faz seus lindos olhos brilharem. Tá bom. O Puro Duarte surgiu há 10 meses atrás, com uma surpresa muito grande, porque eu sempre gostei de participar de grupos voluntários, bazares, clubes de mães. E, de repente, surgiu a oportunidade. Uma pessoa muito boa, caridosa, nos doou uma casa por dois anos. Então, hoje, com a casa, possibilita de a gente chegar, trabalhar, deu o horário de trabalhar das voluntárias, a gente fecha a casa, tá ali tudo seguro, tá ali tudo armado. E aí a gente vê a ideia do brechó, um brechó fino, um bom brechó, que seria, teria uma oportunidade muito grande das pessoas desapegarem, tirarem do seu guarda-roupa peças que usam pouco, e que, às vezes, fica ali entulhando, nem destaca as novas. E a gente, no brechó, a gente teria a oportunidade de passar essas roupas para pessoas que não têm tanto acesso a marcas, a grifes, para um preço bacana, acessível para elas. E uma terceira, não menor, finalidade, que seria a renda, que nós escolhemos o Grupo Luta pela Vida, do Hospital do Câncer, para passar a renda total desse brechó. E um quarto benefício que essa casa nos traz, que esse grupo nos traz, é a oportunidade de nós trabalharmos. É só pedir. E o pedir é um exercício, não é fácil pedir. Pedir para o outro, claro, é muito mais fácil. Mas eu fico encantada, encantada com o quanto gente trabalha para o próximo. E eu vejo assim, Deus como um grande maestro. Ele fica ali em cima e ele conduz tão bem, tão certo, ele põe as pessoas no lugar certo. A gente sempre colocasse todo mundo para um grupo só, para um bem só. E nós temos três eventos especiais por ano, que é o Dia das Mães, que é um movimento muito bom no mercado. A gente faz artesanatos e temos um rendimento bacana. E temos o final do ano, que é na época do Natal. E esse ano em especial, nós vamos fazer um brechó especial. Ainda não teve artesanato nesse sentido, a gente não conhecia. Veio também de uma intuição, do nada. A gente falou dessa possibilidade e vai concretizar agora em outubro, que é um brechó bazar para as crianças, na Semana das Crianças. Um beijo para você e até a próxima. E hoje, nós ficamos por aqui. Envie suas sugestões para E até o próximo programa, se Deus quiser. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.